Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia, dessa quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. Confira agora os destaques dessa edição. Presidente da Assembleia Legislativa recebe visita da Consul-Geral da Alemanha para o Nordeste. SEIR inaugura ampliação para atender pessoas com deficiência auditiva e visual. Reunião-Geral define ações para segurança no curso de Teresina. E ainda, presidente da Fundesp assina ordem de serviço para reforma do Centro Esportivo Almeidão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Clesfilho, recebeu a visita da Consul-Geral da Alemanha para o Nordeste. O objetivo é fortalecer o intercâmbio para que mais investimentos possam acontecer, principalmente nas áreas da educação e da saúde. A visita de cortesia da Consul-Geral da Alemanha para o Nordeste ao presidente da Assembleia Legislativa foi na manhã desta quarta-feira, na sala da presidência. O objetivo principal, segundo a representante alemã, é estreitar os laços entre os dois países. Uma cooperação muito boa existe na área científica entre as universidades de Greifswald e a Universidade Federal do Piauí. E entre dois hospitais, que é o Unfallkrankenhaus de Berlim, o Hospital dos Acidentes de Berlim e o Hospital São Marcos de Teresina. E vai ter uma conferência agora, ao final de junho, se eu não me engano, sobre o trauma depois de um acidente. E vão chegar professores dessas instituições, médicos dos dois hospitais, para conversar sobre o melhor tratamento do trauma depois de um acidente. A Consul Alemanha convidou o presidente da Assembleia Legislativa a participar, em 2019, em Natal, no Rio Grande do Norte, do 35º Encontro Econômico entre os dois países. Esse encontro dá uma grande oportunidade aos empresários, aos produtores daqui do Piauí, para entrar em contato com empresários alemães e para ver quais são as possibilidades de intensificar a cooperação. Quais são as possibilidades para o empresarial alemão de investir aqui no Nordeste. Porque eu acho que o potencial do Nordeste é enorme. Para o presidente da Assembleia Legislativa, o encontro foi positivo e retribuiu o interesse alemão de parcerias com o país. Esse é o desejo do Piauí, o desejo da Alemanha de fortalecer. Nós temos, o governador do Piauí já visitou a Alemanha algumas oportunidades, como ela mesma tem a oportunidade de dizer, trabalhos que existem entre Brasil e Alemanha. E o que a Alemanha deseja e nós queremos é fortalecer esse intercâmbio para que mais investimentos possam acontecer no estado do Piauí. Temi Choques Filho falou de vários projetos desenvolvidos entre o Brasil e a Alemanha e a necessidade de ampliação. Nós queremos ampliar muito mais em várias áreas. A Alemanha é bem avançada em tecnologia e o que a Alemanha está se propondo é trazer empresários da Alemanha para um encontro que vai acontecer em Natal e este ano também acontece na Alemanha, para que se possa ter esse encontro de empresários, de políticos, para saber o que é que realmente pode acontecer no Nordeste, principalmente para o Piauí, aqui no estado do Piauí. O presidente da Assembleia Legislativa presenteou a consul alemã com um trabalho de arte representando dois símbolos do Piauí, o vaqueiro e a carnaúba. A consul retribuiu com uma agenda e um broche. Eu estou feliz em poder falar sobre as possibilidades de cooperação entre a Alemanha e o Nordeste do Brasil. Eu gostaria muito de aproveitar meu tempo aqui no Nordeste para dar avanços a essa cooperação. A seguir, inaugurada a ampliação do SEIR para atender pessoas com deficiência auditiva e visual. E aí 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 Com o objetivo de solicitar auxílio e parcerias visando o desenvolvimento das gestões municipais, Foi realizada ontem uma reunião de planejamento anual na Associação Piauiense dos Municípios, Com representantes das bancadas federal e estadual. Exatamente no dia em que a instituição completou 39 anos de existência, A Associação Piauiense dos Municípios, a PPM, promoveu uma reunião geral anual de planejamento. Questões tradicionais como as constantes quedas do fundo de participação dos municípios, O FPM, E apoio dos órgãos públicos federais nas cidades, As questões mais recentes como administrar na crise econômica e financeira, E também a maior participação do governo federal no auxílio aos municípios, Foram os temas debatidos durante o encontro realizado aqui na PPM. Nossos convidados hoje são especialmente os deputados federais e senadores. Nós tratarmos aqui da pauta municipalista, Ou seja, propostas de emenda constitucional, De projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, Que precisamos dar celeridade, E que versam sobre temas importantes e relevantes para os municípios brasileiros, Que vão garantir especialmente, E garantir especialmente mais recursos, Para nós cada vez mais investirmos na qualificação dos serviços essenciais, Da educação, saúde, assistência social, Investimento em infraestrutura nos municípios do Piauí e de todo o Brasil. E para conseguir essas reivindicações junto ao governo federal, O apoio da bancada federal piauiense no Congresso Nacional é fundamental. A estratégia de melhorar as condições de gestão dos municípios, Aumentando a participação do IPI do Imposto de Renda, Com o aumento do FPM, Aumentar também, melhorar as condições de distribuição do ICMS, Além do mais, defender o 1% do mês de setembro, Já foi aprovado no Senado, E nós temos que aprovar na Câmara, Estou trabalhando, inclusive, para ser o relator, Mas também, fiscalizar o governo, Para que não retenha, como aconteceu no passado, Muitos recursos do Imposto de Renda e do IPI, Que não foram compartilhados, E pela ação nossa, eles pagaram a título de extra, Aos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil. E na força do municipalismo, Cada prefeito tem um importante apoio também, Dos deputados estaduais piauienses e secretários de Estado. Nós temos acompanhado aqui os assuntos de interesses de todos os municípios do Piauí, Feito um trabalho na Assembleia Legislativa, Trabalho permanente nos municípios, Contato direto com as lideranças, Conhecendo a realidade dos municípios, E buscando como o deputado estadual está dando solução a esses problemas. Nesse momento de dificuldade, Quanto mais próximo, mais unido tiver, Os prefeitos, mais fácil fica de tomar estratégias conjuntas. Além do mais, é comemorar o aniversário da PPM, Que vai ser agora, nos próximos dias. Então, parabenizar a PPM e os gestores municipais. O apoio institucional do governo do Estado, Aos gestores públicos municipais, Foi reforçado durante o evento na PPM. O que a gente percebe é que está faltando diálogo Entre as esferas da administração pública. Esse pacto federativo, ele pressupõe uma união, Um diálogo constante, Uma autonomia, Mas uma autonomia com uma harmonia na convivência. Então, hoje, é importantíssimo. Temos aqui a bancada federal, Senadores, deputados federais, Deputados estaduais, Prefeitos, vereadores, Pôndo é baixo. Eu sou partidária disso. O Centro Integrado de Reabilitação, CEIR, Inaugurou ontem a reforma do espaço saúde E a ampliação que vai atender pessoas com deficiência auditiva e visual. A cerimônia de inauguração da reforma e ampliação do CEIR contou com o prestígio de autoridades do setor da saúde, do governo do Estado e do Parlamento. Agora, além de atender pessoas com deficiência auditiva, a reforma vai contemplar o serviço de reabilitação visual dos pacientes. Todos os setores que se propõem a fazer reabilitação já é um diferencial. O diferencial dessa instituição como toda, não só da reabilitação auditiva, é a qualidade. É nós nos preocuparmos não com doença e nem com doente. Nós nos preocuparmos com a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande diferencial. Hoje o CEIR está apto a ser credenciado em um C, um centro de reabilitação tipo 4, para que nós possamos atender todas as deficiências, para que nenhuma pessoa com deficiência no Estado possa deixar de ter um atendimento. Antes nós estávamos aptos a atender apenas a três deficiências, que era a física, a auditiva e a intelectual. Agora, com essa reforma, nós estamos aptos a buscarmos uma habilitação junto ao Ministério da Saúde para atender a última deficiência, que era a deficiência visual. As novas instalações contam com sala de prótese, consultório de otorrino, sala de exame e de audiologia. Foram aplicados recursos no valor de R$ 450 mil, sendo R$ 415 mil oriundos de emendas parlamentares dos deputados federais Rejane Dias e Merlon Solano e dos deputados estaduais Hélio Isaías, Cícero Magalhães e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temi Socles Filho, que prestigiou o evento. Outros representantes do parlamento também participaram da inauguração e comentaram sobre a abrangência do novo serviço para a população. Eu acho que o CI hoje é uma referência, já não mais só do Estado do Piauí, uma referência que serve para qualquer parte do mundo, pela rapidez com que ele processa, pela qualidade dos serviços, pela amplitude dos serviços, de forma que precisa ser aplaudido por todos nós. Eu tenho certeza que o Piauí aplaude o CI pelo seu trabalho, pela sua dedicação às pessoas que mais precisam, que são as pessoas com deficiência. O CI presta um relevante serviço aqui no Estado do Piauí, atende todo o Estado, daí porque é um centro bem organizado e hoje está definitivamente sendo inaugurado para que possamos cada vez mais ter um serviço de qualidade. Então, estamos aqui para prestigiar esse grande momento, que é referência não só no Estado do Piauí, mas no Brasil. Com certeza, aqui, cada vez mais, as pessoas com deficiência vão ter um serviço de qualidade. Está de parabéns ao secretário Mauro, assim como o nosso governador, por mais essa importante obra para o Estado. O governador Wellington Dias ressaltou sobre a relevância dos novos serviços ofertados pelo Centro Integrado de Reabilitação. A audiometria, por exemplo, o exame de Bera, são exames sofisticados que permitem saber não só se a pessoa escuta ou não e, quando escuta, qual é a potência do som que a pessoa pode ouvir. A partir daí é que se define o tratamento. É necessário que se resolva com o aparelho, há necessidade de alguma intervenção cirúrgica, enfim. Então, é algo que me alegra muito, porque são muitas as pessoas do Piauí, dessa região, que não tinha uma alternativa e agora aqui, no Complexo de Reabilitação em Teresina, vão poder fazer. Vamos agora falar ao vivo com Bartolomeu Almeida. Bartolomeu, você tem informações sobre o uso de água subterrânea aqui no Estado do Piauí? Bom dia para você. Olha, um bom dia para você, Nájila Fernandes. Seja bem-vinda de volta ao Bom Dia Assembleia. Um bom dia para os nossos telespectadores, o pessoal nos acompanhando pelo canal 16.1, o pessoal que nos acompanha na NET e também na Sky HD TV. É isso mesmo, Nájila. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos realizou um levantamento para saber o controle da liberação de concessões para o uso de águas subterrâneas no Estado do Piauí. E um levantamento, de certa forma, chama a atenção para alguns números. Nós estamos com o Superintendente de Recursos Hídricos do Estado do Piauí, Romildo Mafra, que vai levar então esses números para os nossos telespectadores. Superintendente, um bom dia para o senhor. O que é que mais chamou a atenção nesse levantamento realizado pela Semarro? Bom dia. Bom dia a todos os professores pagadores. Veja só, as tiagens aqui no nosso Estado, de cinco, seis anos, fomentam a perfuração de poços para o consumo humano, mas também para a irrigação, para a agricultura. O que está chamando a atenção é que, de certa forma, não se preocupa, é que o número de poços vem crescendo, mas a quantidade da água subterrânea vem aumentando estupidamente. Para você ter uma ideia, em 2016, a água subterrânea, 25 bilhões, 177 milhões e 56 metros cúbicos foram subtraídos das águas subterrâneas. Já em 2017, esse não passou para 98 bilhões. Quer dizer, toda essa perfuração de poços estão sendo feitas através de águas subterrâneas, não de águas artificiais. Qual é a preocupação disso? Que nós não temos um estudo do nosso lençol freático. Nós não sabemos qual é a nossa capacidade. Então, todo mundo quer fazer poços, todo mundo quer fazer buracos, questão da necessidade humana, mas nós percebemos que 94% é para irrigação. Quer dizer, o consumo humano é 5% e para a indústria 1%. Quer dizer, a grande procura, a grande demanda, na verdade, foi para irrigação. E o que chamou a atenção? Que um município como Ribeiro, como é... Machagranda do Ribeiro, foi campeão, não em quantidade de poços, mas em quantidade de água. Terezinha foi campeã no ano passado. Canto Buriti, Terezinha, a gente chamou a atenção também, porque é uma cidade entre rios, né? Que nós não sabemos porquê essa perfuração de poços tão alta aqui em Terezinha, já que tem a Gespisa, tem os dois rios, e a demanda continua crescendo na cidade de Terezinha. É um caso a ser estudado também. De forma que o que nós estamos querendo é ter o controle absoluto da necessidade da perfuração desses poços. Agora, foram quantos poços abertos, então, entre 2016 e 2017? Em torno de 800 poços que foram autorizados pela SEMAR. Nós sabemos que muitos dos poços também não têm um controle nosso, né? Porque todo mundo aqui faz perfuração de poços. Funasa faz, Denox faz, Defesa Civil faz, Gespisa faz. E o particular, então, só a SEMAR que existe para controlar isso. Nós sabemos que o número de poços no Piauí é bem maior do que aquele que a SEMAR tem registrado. Então, a SEMAR não tem o controle total. E o que a SEMAR vai fazer, então, para ter esse controle total da quantidade e do uso racional da água, superintendente? Quando nós recebemos denúncias, a fiscalização vai lá, tenta lacrar poços, tenta multar. Mas realmente não é fácil, porque com esse período de seca que alguma região do Piauí vem sofrendo, realmente fica a coisa incontrolável, né? Porque ninguém quer morrer de sede. Mas a verdade é que o número de poços no Piauí está muito maior do que esse que a SEMAR está registrando. Isso requer uma fiscalização mais profunda, mais profícua e mais de perto, né? E que as pessoas podem ajudar a SEMAR denunciando onde tem pessoas para furar no poço sem a devida autorização da SEMAR, ou seja, sem a licença da SEMAR. A região Gurgé sempre tem se destacado quando o assunto são os poços, então, subterrâneos. Agora, qual a avaliação que o senhor faz nesses números que o senhor acaba de divulgar? Surgiram municípios de outras regiões, no Cerrado, como Ribeiro Gonçalves e até mesmo Teresina. Mudou um pouco, então, o uso racional da água na região do Vale do Gurgé? As pessoas estão mais conscientes no tocante a esse controle, superintendente? Mudou. Você percebe que Baixa Grande do Ribeiro, que foi o campeão do negócio de uso da água, e Teresina, quer dizer, uma mudança total em relação às regiões do nosso estado, com relação à perfuração de poços. Agora, a questão do Gurgé é a questão mais antiga. Aqueles poços jorrantes aqui estão controlados, apenas um ainda é questionado, mas, na realidade, todos esses poços estão sendo controlados pela SEMAR e não estão mais jorrando ao bel prazer de cada um. Inclusive, o grande poço de Violeta, ele hoje é controlado, só abre aos domingos e feriados. Há um controle absoluto sobre isso. Aquela água, falando no poço de Violeta, ali na região de Cristino Castro, o posto fica realmente no município de Alvorada do Gurgéia. A SEMAR já pensou em algum projeto de utilização, de dar mais utilidade àquela água, que realmente praticamente não tem nenhum benefício para aquela região, a não ser algum turista, algum banho de forma isolada, superintendente? Ali seria, ali seria, porque aquele poço é particular, né? Ali poderia ser usado mais para irrigação, mas quando perfuraram aquele poço, o sentido foi de lazer, foi chamar o turismo para a região, né? Mas nós percebemos, a SEMAR, a própria Agência Nacional de Água, que fez o alocamento daquele poço, né? Entendeu que havia um desperdício muito grande de água em função da crise que se vive. Então, hoje o poço, esse poço de Violeta, ele não está mais funcionando como era antes. Está absolutamente controlado e que a fiscalização vem acompanhando permanentemente essa questão em toda a região do Gurgéia. Rapidinho aqui, quais são os critérios, então quais são as exigências para a liberação da concessão de perfuração de um poço? Rapidinho. Não, primeiro a finalidade, né? Depois a qualidade da água, depois a finalidade, são dois critérios importantes, a finalidade, a qualidade da água e o destino. São os três requisitos principais para a liberação de poços. Ok, então agradecendo ao superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Romildo Mafra, pelas informações, um bom dia para o senhor. Eu volto agora ao estúdio do Bom Dia Assembleia, é com você, Nájila Fernandes. Está certo, Bartolomeu, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês dois. A seguir, taxistas reclamam da extinção de pontos de táxis aqui em Teresina. A seguir, taxistas reclamam da extinção de pontos de táxis aqui em Teresina Na última sexta-feira, uma aeronave foi apreendida com um grande quantidade de drogas na cidade de Barreiras do Piauí, localizada a 837 quilômetros ao sul da capital. A Secretaria de Estado da Segurança apresentou detalhes sobre o caso. A aeronave foi apreendida no município de Barreiras, no Piauí, e duas pessoas foram presas, o piloto e outro homem sem função identificada. O transporte das drogas foi conduzido para Teresina para continuar a investigação. Nós temos trabalhado bastante para que pessoas, para que traficantes não adentrem ao estado do Piauí. Vamos continuar com essa determinação aqui do governador Elton Dias de reestruturar a polícia militar a partir das nossas divisas. Nós temos 64 municípios que fazem divisas com esses cinco estados. Nós necessitamos mesmo continuar para que exemplos como esse sejam sempre feitos, realizados pela Força de Segurança. Essa que é a porta de entrada da ocorrência, que é a polícia militar do Piauí. Essas apreensões e essas prisões com certeza renderão informações para a identificação de outras pessoas envolvidas nesse crime. E ao longo de 2018 teremos novas operações decorrentes justamente dessa apreensão de agora. Na descida foram apreendidos mais de 300 quilos de cocaína pura. A droga foi avaliada em mais de 10 milhões de reais. Segundo a polícia, essa foi a maior apreensão registrada no estado do Piauí. Nós vamos estar solicitando ao juiz de corrente a destruição imediata desse entorpecente. Uma vez que há muita quantidade de entorpecente para ficar em depósito da polícia civil. Vamos estar buscando a destruição imediata dessa droga, desse entorpecente. Em relação ao piloto, ele permanece preso sob a jurisdição também do juiz de corrente. Tanto que ele permaneceu, ou está permanecendo lá no presídio de Bom Jesus. Então todo esse processo corre na justiça estadual em função da prisão ter sido feita por policiais militares e o flagrante feito pela polícia civil. Além da droga encontrada, aparelhos celulares e GPS foram apreendidos e vão ser investigados pela polícia. Segundo o delegado Menandro Pedro, da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes, o avião pode ficar à disposição da polícia para ajudar em aparações. Fazer o pedido dessa aeronave para ela vir para a polícia civil, para a polícia militar, para que a gente consiga ter a facilidade de fazer o deslocamento de tropa. Quando tiver um assalto, tráfico, a gente vai servir e muito. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina, esse trânsito, está extinguindo alguns pontos de táxis no centro da capital. Os taxistas não estão nada satisfeitos e se sentem prejudicados com a medida. Em alguns pontos principais da cidade, estão espalhadas placas como essas, o que indicam pontos de táxis disponíveis para os passageiros. Mas algumas delas estão sendo retiradas da cidade. O impacto é muito grande. Primeiro que quando o táxi chega para trabalhar naquele dia, que trabalhar há 10 anos, quando ele olha ele se assusta, que não é ponto de táxis, mas já tem um guarda lá para mudar. E o cliente que sai de uma clínica, de uma escola, olha, cadê o ponto de táxis aqui? Mudou, mudou para onde? A gente não sabe até hoje. O que pode prejudicar o serviço do transporte e também aqueles que preferem por ele. E os taxistas desconhecem o motivo da extinção dos pontos de táxis. A gente vai entrar com requerimento, pedindo um ponto de táxis, é de 90 a 120 dias, para eles analisarem a área, para eles verem, quer dizer, isso é para as duas e para a classe. Dois pontos foram extintos. Um na rua Coelho de Rezende, próximo à rua Olavo Bilac, e o outro na rua Gabriel Ferreira, no centro de Teresina. O senhor Ricardo é taxista há 25 anos e já nota que o seu trabalho foi prejudicado com a decisão. Para mim foi um constrangimento, porque é o meu ganha-pão. Quando eu cheguei lá, eu fui constrangido pela S-Trans, que não podia mais rodar lá. Então, eu me senti dessa maneira. Eles não têm mais o que dizer para a nossa classe. É do jeito deles e acabou. Olha só, hein? Nota, a S-Trans informou que alguns pontos tradicionais de táxis de Teresina tiveram que ser transferidos para ruas próximas aos pontos antigos. Isso devido à instalação de corredores de ônibus na capital. Bom, agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de um projeto que tem trazido, na verdade, um grande benefício aqui para o estado do Piauí, que é o projeto Viva o Semiárido. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o diretor de inclusão produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Francisco Ribeiro. Bom dia, diretor. Bom dia, Nádia. Bom dia, amigos e amigas telespectadoras aqui da TV Assembleia. Bom, em relação ao projeto, segunda-feira, não foi? O governador Wellington Dias assinou alguns termos dentro do âmbito do semiárido. Esses termos dizem respeito exatamente aqui. Bom, foram 30 novas associações, representando 30 convênios, termos de colaboração entre o governo do estado e essas associações, para fortalecer as principais cadeias produtivas da região semiárida, dos cinco territórios piaunenses que estão exclusivamente em regiões semiáridas. São projetos de apicultura, de ovino-caplinocultura, de avicultura caipira, de fruticultura e de outras cadeias importantes para aquela região. Como é que funciona? É feito um repasse, por exemplo, aos territórios? É isso. O governo do estado, ele transfere para essas associações recursos, né, para de forma não reembolsável, são doações para as associações incrementarem os plantios de mandioca, de hortas, de caju, os criatórios de ovinos, caprinos, de apicultura e outras atividades agropecuárias de alto valor econômico para aquela região. Esse repasse garante a esses produtores uma sustentabilidade e também uma renda extra? Isso. Ele tem dois grandes objetivos. Um é melhorar a alimentação. Muitas dessas famílias ainda têm vulnerabilidade alimentar e a outra é fortalecer a economia desses pequenos municípios, dessas pequenas comunidades, aumentando a renda das famílias que são beneficiadas pelo projeto, né. Projeto Vivo Semiárido, com essas 30 associações que estão sendo beneficiadas agora, representou aí 7 milhões de reais. Nós estamos indo aí para um volume de planos de negócio da ordem de 150 planos, né. E, portanto, já temos vários resultados, né, alterando as condições de renda e também as condições alimentares dessas famílias. O senhor lembra quais são os 5 territórios? Território do Vale do Itaim, território criado recentemente, desmembrado ali da região de Picos, né, que é o território do Guaribas, que é outro beneficiário, o Vale do Canidé na região de Oeiras, o Vale do Sambito na região de Valença e também a Serra da Capivara lá em São Raimundo do Nato. Então, esses são os territórios que têm atuação do Vivo Semiárido. Preciso seguir alguns critérios para ser contemplado com o projeto? Sim, precisam ser associações ou cooperativas legalmente constituídas, que estejam em dias com os fiscos federal, municipal e estadual, com diretorias também ativas, né. Precisa ter uma vida orgânica, ser uma associação cooperativa que, além de estar legal, também tenha prática da vivência comunitária. Nós temos escritório nessas cinco regiões, os escritórios do PVSA, eles funcionam junto com os escritórios do EMATER e temos um conjunto de empresas e entidades que dão assessoria técnica, que assessoram essas comunidades. Uma outra referência nossa são os sindicatos. Então, as associações, as cooperativas interessadas devem procurar os nossos escritórios, que funcionam nos escritórios regionais do EMATER e também podem procurar os sindicatos, as secretarias municipais de agricultura que vão encontrar as informações sobre esse programa, o programa Vivo Semiário. Foi também realizada uma capacitação, foi uma espécie de curso, por exemplo, para presidentes de associações contempladas com o projeto? Isso, nós reunimos para, além de assinar esses 30 termos de colaboração, 30 convênios, numa linguagem mais fácil de entender, nós realizamos dois dias de capacitação para todos os presidentes e todos os tesoureiros, além de todos os técnicos que vão acompanhar esses projetos. Esses recursos são liberados diretamente para a conta das associações, são volumes consideráveis, aí entre 150 e 400, 500 mil reais por associação e precisa a gente fazer esse reforço. Nem sempre essas associações estão preparadas para realizar os processos licitatórios, os processos de prestação de conta, fazer essa gestão grupal e fazer a gestão desses recursos. Daí a nossa preocupação, passamos dois dias aqui confinados, terminamos ontem à noite preparando todos esses presidentes, todos esses tesoureiros e também os técnicos que vão prestar assessoria a esses grupos. Às vezes por um pequeno erro uma associação cooperativa pode ficar fora do projeto? Pode ficar fora do projeto e também ela pode ficar inadimplente, impossibilitada de acessar outros recursos, seus dirigentes ficam com o seu CPF com muitas restrições impedidas de assumir alguns cargos, disputar eleição, participar de concursos e é isso que nós não queremos. Por isso, além da gente querer a correta aplicação dos recursos, queremos que esses recursos possam fortalecer as organizações e não trazer prejuízos para essas associações. Em relação a esse recurso do projeto Viva o Semiárido, esses produtores, eles têm que quitar essa dívida? Não, esses recursos eles não têm, as comunidades têm apenas uma contrapartida de 10% em mão de obra. Esse recurso faz parte de um acordo de empréstimo do governo do estado do Piauí com o FIDA, que é o braço financeiro da ONU, podemos dizer assim, é como se fosse o banco da ONU, da Organização das Nações Unidas. Nós tivemos inclusive a presença do diretor do FIDA para o Brasil, que fica em Roma, na Itália, Paolo Siveri, esteve com a gente ajudando, assinando também esses termos de colaboração, esses convênios e também acompanhando o desenrolar dos nossos trabalhos. Ele teve uma audiência com o governador na noite do domingo, agenda do governador bem complicada e veio também para pedir apoio para as ações do FIDA no Brasil e além de reforçar um aditivo que nós temos tramitando lá no FIDA, para ampliação desse projeto, para garantir que outras comunidades, outras associações e cooperativas também possam ser beneficiadas com o Viva o Semiárido. E assim outras cadeias também possam fazer parte. Exatamente, outras cadeias, essas cadeias mais apropriadas para a região Semiárido. É uma região que tem umas dificuldades climáticas já conhecidas de toda a população piauiense, baixa precipitação, poucas chuvas e chuvas irregulares, então nem todas as cadeias são apropriadas para aquela região. Porém, é uma região que tem um potencial muito forte, vários dos municípios do Semiárido, eles têm PIB, têm IDH melhor do que outros municípios e onde chove mais, mostrando que mesmo com pouca chuva é possível você investir em algumas cadeias e ter bons resultados. Acho que a apicultura e a alvino-capinocultura são dois bons exemplos dessas atividades. A própria Caju também tem crescido muito na região. Ok, diretor, com certeza o Piauí é um estado muito produtivo e com esse tipo de incentivo essa produção pode aumentar cada vez mais. Muito obrigada pela sua vinda e um ótimo dia para o senhor. Ok, nós agradecemos aqui o espaço, estamos sempre à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ok, mais uma vez, obrigado. E você vai ver a seguir, presidente da Fundesp assina a ordem de serviço para a reforma do Centro Esportivo ao Meidão. E você vai ver a seguir. E você vai ver a seguir. E você vai ver a seguir. Uma obra bastante esperada pela comunidade do Grande Dirceu. Foi assinada ontem a ordem de serviço para a revitalização do Centro Esportivo ao Meidão. A população já aguarda com grande expectativa a conclusão da obra. Foi assinada a ordem de serviços para a reforma do Centro Esportivo ao Meidão. O presidente da Fundação de Esportes do Piauí, Fundesp, Paulo Martins, assinou a ordem para o início das obras junto com lideranças comunitárias e desportistas da região do Grande Dirceu. Uma obra de grande importância para a comunidade seu, uma região de 200 mil habitantes, mas uma obra de sentimento, que aqui passou várias pessoas que hoje estão em times profissionais. Isso daqui o Nuno, o senhor Nunes, o senhor Pretinho, que foi treinador de muitas crianças, que hoje já tem quase 80 anos de idade. Pessoas que têm um carinho, um sentimento muito forte por isso aqui. Nós estamos mudando a ordem de serviço de recuperação com autorização do governador para que a gente possa recuperar de 100% esse local com academia, com iluminação, com gramado, com pintura e aumento de vestiários, certo? O prazo é 180 dias para entregar a obra. O construtor Carlito Aguiar garantiu a entrega das reformas em tempo recorde. Eu dei a palavra ao presidente da FUDESP e vou cumprir, viu? Já iniciei a obra sexta-feira antes de assinar a ordem de serviço, pois a obra é de grande importância para este bairro, que estava abandonada. Para a gente é uma alegria muito grande. Um construtor que veio aqui, já limpou o ambiente, conversou com a comunidade, a comunidade sentou com ele e ele se sensibilizou tanto que se comprometeu em reduzir isso para um terço do prazo. Para a gente é uma alegria entregar a sobra ainda em março, estamos nas mãos dele e garanto a vocês. Em relação ao pagamento, já tem orçamento, assim que começar as medições nós vamos pagar. Mas o importante mesmo é entregar a obra para a comunidade. O deputado estadual Aluísio Martins, do PT, destinou emendas parlamentares para a reforma do Complexo Esportivo Almeidão. A obra é importantíssima aqui para essa região do Diceu, Almeidão, está parada há muito tempo, a comunidade aqui usa para fazer atividade esportiva, fazer ginástica, infelizmente, nesse momento está praticamente abandonada. Foi uma luta nossa, juntamente com as lideranças aqui do Diceu e o Paulo Bastins, presidente do FUNDES, sensibilizado com essa questão. Fomos até o governador do estado e finalmente está sendo assinado essa ordem de serviço e ao mesmo tempo estamos gastando uma emenda parlamentar para adquirir a academia aberta aqui para ser inaugurada juntamente com a obra. Uma reivindicação antiga dos moradores, desportistas e lideranças do grande Diceu Arco Verde e adjacências que agora foi atendida pelo poder público. Era um anseio da comunidade, né, muito tempo, ver uma obra tão importante como essa desativada, parada. Então nós solicitamos o deputado Aluísio Martins, que juntamente com o Paulo Martins, tiveram a sensibilidade de ouvir a comunidade e hoje a gente está comemorando pelo lançamento aqui da revitalização do Almedão, que com certeza será uma praça de esporte e também importante para a comunidade praticar todo tipo de atividade esportiva que tanto merecemos. É uma obra que a comunidade espera há bastante tempo, são mais de quatro anos que a gente vem esperando essa obra aqui para a região. Acredito que seja uma das melhores obras que tem na nossa região, principalmente porque vai revitalizar o esporte da nossa região, a prática do esporte de crianças e adolescentes que precisam muito de esporte aqui na nossa região. Bom dia. Vamos falar hoje sobre um resultado que o Anuário Estatístico da Previdência a nível nacional divulgou ontem, ou seja, menos de 19.100 contribuintes no estado do Piauí em relação a 2016. Isso reflete uma condição, ou seja, já que nós estamos na previsão de alterar a reforma tributária, que está prevista agora para o mês de fevereiro, começar a discussão em cima da reforma tributária, começa-se a pensar como vai haver a sustentabilidade da Previdência, do regime geral da Previdência, porque a nível de Brasil nós tivemos, em relação a 2016 e 2017, mais de 800 mil contribuintes que deixaram de fazer, principalmente em aposentadoria por tempo de contribuição, como aposentadoria por tempo de idade. Na aposentadoria por tempo de idade de contribuição, que não leva-se em consideração a idade, esse é algo raro no país. Por quê? Porque o Brasil é o único regime de Previdência que não leva em consideração a questão Previdência, idade e contribuição. Isso é muito, porque não há condições de haver a sustentabilidade do regime. As Previdências estaduais, digo, a Previdência, por exemplo, do estado do Piauí, está com muita dificuldade de haver, porque o estado está colocando aportes financeiros, principalmente na questão patrimonial. Imagine o regime geral de Previdência, que nós estamos no limiar de fazermos aí essa reforma da Previdência. Começa-se a discussão agora após o Carnaval, em tempo de se discutir, a nível do Congresso Nacional, com que Previdência iremos ficar e o que nós analisamos, nós economistas, é que do jeito que está, não pode ficar, porque você está tirando muito mais dinheiro da educação, da saúde, da segurança e jogando na Previdência, porque não tem condições de sustentabilidade. Só no ano de 2016 para 2017, nós tivemos aí uma diminuição de 800 mil contribuintes a nível nacional e aqui no estado do Piauí, que é um estado pequeno, tivemos aí 19.100 contribuintes a menos na sustentabilidade do regime da Previdência. Saiu de 589 para 570 mil contribuintes de um ano para outro no estado do Piauí, no regime geral. Faz-se necessário que todas as forças, os segmentos empresariais, a classe produtiva, o governo, comecem a pensar na sustentabilidade do regime previdenciário, porque do jeito que está, a população está contribuindo menos e está com a expectativa de idade avançada, melhorando e isso não tem condições de sustentar o regime previdenciário. Tivemos aí, como eu disse, quase 800 mil contribuintes a menos em relação a 2016. Faz-se necessário que comece a pensar na sustentabilidade do regime. Era essas as informações que eu diria aqui no nosso quadro de economia e na próxima semana nós vamos falar sobre o impacto da economia no carnaval, principalmente no carnaval nacional e aqui no nosso carnaval do estado do Piauí. Até a próxima quarta-feira com mais um quadro de economia aqui na nossa TV Assembleia. Bom dia! Dia D das matrículas EJA será realizado hoje, logo mais na Praça Rio Branco. Hoje serão realizadas, na verdade será feita uma mobilização que acontecerá, como eu disse agora há pouco, na Praça Rio Branco, agora pela manhã a partir das 8 horas. Além de matrículas, haverá amostras das experiências dessa modalidade de ensino aqui no Piauí. As aulas serão início no dia 19 de fevereiro. Uma novidade esse ano é a duração do ensino médio, que nessa modalidade será realizado em um ano e meio. Em 2018 a meta é atender a 200 mil alunos na EJA, além dos centros de ensino de jovens e adultos SEJAS. Outras 384 escolas devem também ofertar a EJA esse ano. A seguir você vai ver reunião geral define ações para a segurança do curso aqui em Teresina. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil da UAB Piauí lançará amanhã o livro Dociê Esperança Garcia, símbolo de resistência na luta pelo direito. O lançamento acontecerá no Teatro do Boia, aqui em Teresina, a partir das 4 horas da tarde. A solenidade terá depoimentos, poesias e mostra da florescer, vivência Esperança Garcia, o sonho e a luta e contará com as apresentações de grupos com dança afro-brasileira. O planejamento de ações para o curso de Teresina foi discutido ontem, durante reunião que contou com representantes da S-Trans e das Polícias Militar e Rodoviária Federal. Uma das novidades para esse ano é a instalação de um centro integrado de segurança no corredor da folia. Reunidos no auditório do Palácio da Música, gestores e representantes dos setores de trânsito e segurança discutiram sobre as diretrizes e planejamentos para a segurança das festas carnavalescas em Teresina, principalmente para o curso que acontece neste sábado 3 de fevereiro. A S-Trans apresentou o planejamento da superintendência para garantir o acesso da população e veículos nos arredores. No caso da S-Trans, todas as providências foram adotadas, a parte da educação de trânsito providenciou as faixas que serão colocadas hoje, providenciou os adesivos para os veículos de imprensa, polícia, que terão acesso livre, os adesivos para o pessoal morador do Vila Mediterrânea, que somente esses poderão ter acesso depois que nós bloquearmos a via. Todas as faixas que foram providenciadas pela S-Trans serão colocadas nas três pontes, nos dois sentidos, orientando as pessoas de que no dia 3 as pontes serão fechadas, no caso da universitária, a partir das 6 da manhã e as outras duas pontes que é estalhada e J.C. estarão com as suas alças fechadas a partir das 14 horas. O bloqueio das ruas perpendicular a Raul Lopes irá acontecer a partir de 6 horas da manhã do dia do evento. Representantes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram presentes. O chefe da sessão de operação da PRF explicou como serão os trabalhos dos agentes nas rodovias. Em um período específico do curso, a gente vai ter várias viaturas, ele tem um efetivo de mais ou menos 16 a 20 PRFs que a gente vai colocar só nesse período para poder trazer segurança para a rodovia. A gente vai fechar os principais pontos de acesso a Raul Lopes para evitar que tenha um trânsito de veículos e pedestres ao mesmo tempo, porque isso é uma grande causa de acidentes, pode causar acidentes. E vamos fazer blitz, intensificar as blitz, alcoolemia, de velocidade, acesso de velocidade, fiscalização de documentação, para que o carnaval ocorra da melhor forma possível, com segurança para a sociedade. A Polícia Militar irá destinar 700 policiais para garantir a segurança dos foliões, com operação especial, de acordo com o Coordenador Geral de Operações da PM. Nós temos 20 plataformas elevadas, onde os policiais vão estar dispostos dessa maneira, como está aqui o nosso policial. Nós vamos ter a novidade também esse ano do Centro Integrado, onde vai ter Polícia Militar, Polícia Civil naquele órgão. Nós temos dois drones fazendo a cobertura aérea, informando o policiamento, e cinco pontos de bloqueio com revista prévia, tentando localizar armas, drogas ou objeto cordante, como garrafa, para quem chega no corredor da folia. E com a segurança garantida, o Terezinense tem mais um motivo para aproveitar as festas de carnaval. É comum os foliões capricharem nos abadás com a customização. Confira as dicas da matéria e veja o que você mesmo pode fazer em casa. No carnaval, muitas opções de festa para os foliões. Uma delas é o bloco de rua, desde os mais simples nos bairros, como outros com trio elétricos e muitas bandas. Mas todos têm uma coisa em comum, o abadá. E muitas pessoas preferem customizar a blusa do bloquinho, colocar um brilho, adereços como renda, paite e pérolas pode ser uma opção para sair do padrão. As pessoas querem dar uma cara nova, dar uma roupagem diferente, né? E não todo mundo ficar padrão. Então as meninas sempre procuram colocar algum detalhe que está na moda, uma transparência, uma renda, para dar mais estilo para o look delas. E para quem quer fazer diferente nesse carnaval, a Micaela ensina como customizar um abadá e dá outras dicas. Se você não quiser customizar realmente o seu abadá, você pode dar um jeitinho em casa com uma tesoura realmente bem simples. E aí para poder completar, você só coloca um adereço de carnaval e entra na folia. Além da maquiagem também, que está super tendência de você colocar um glitter, colocar uma lantejoula, então fica bem legal para custir o bloco. Abadá customizado e dicas para arrasar no carnaval. Agora é só colocar uma maquiagem colorida, não esquecer do brilho e acessórios. A roupa para combinar o abadá, que é super colorido, a Micaela dá dica. Coloca um shortinho jeans, um shortinho coisalto, coloca um tênis e vai para a folia. Mas para quem vai para fora, as pessoas realmente investem mais em fantasia. Então pode colocar uma saia de tule, pode colocar aquela tipo de bailarina, o tutu que a gente chama. Só coloca uma adereço de cabeça, uma make mais iluminada e fica super bacana. E vai lancer nada. E vai lancer. Tá aí, ótimas dicas para você que vai curtir o carnaval e que já tem o seu abadá e quer fazer um diferencial ali no meio da galera. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação nas TVs a cabo, na NET, no Canal 7, na Sky HD, no 316.1. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho